O Comitê da Bacia do Rio São Francisco, mais uma vez, participa do simpósio brasileiro de recursos hídricos e do primeiro simpósio latino-americano, o primeiro fórum latino-americano de recursos hídricos. Nesse momento tão crucial e importante no cenário nacional das mudanças climáticas, precisamos falar sobre isso, sobre essa questão em uma região do país, na região amazônica, que ninguém nunca pensou em secar rios e outras regiões, em chuvas intensas, então nós precisamos falar sobre os problemas relacionados à gestão de recursos hídricos, aos extremos climáticos. O Comitê de Bacias Hidrográficas, no fundo, é o coração, é a casa. É onde lá vão se definir as estratégias, a interface com quem está tendo os problemas com a questão da água. E, portanto, o papel dos comitês é essencial dentro desse contexto. E eu sou um fã da Política Nacional de Recursos Hídricos e entendo muito bem a relevância e o papel dos comitês para o Brasil. 25 anos a BRH Hidro e o Comitê de São Francisco não podia ficar de fora. O Comitê de São Francisco faz parte, vamos dizer assim, de todo o processo hídrico do Brasil. E, mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso presidente, eu como secretário, coordenadores, a Peixe Vivo também, vocês da imprensa, estamos aqui fazendo o movimento hídrico que o Comitê de São Francisco tem capacidade de fazer. Esse evento também está englobando o primeiro fórum latino-americano das águas, um fórum importante. E a Agência Peixe Vivo não poderia estar de fora. A Agência Peixe Vivo está aqui apoiando o Comitê de São Francisco, apoiando o evento. E, se Deus quiser, a Agência Peixe Vivo vai ter uma vida profícua nesse apoio, nesses espaços de implementação, de fortalecimento da bacia do Rio São Francisco e da política de gerenciamento de recursos hídricos. Estamos participando do Simpósio de Recursos Hídricos na cidade de Aracaju. Estamos aqui discutindo e debatendo a gestão das águas. E o São Francisco precisa debater a gestão das águas nos lagos, nos rios, nos comitês afluentes. E espero, com certeza, vamos tirar bons frutos em relação à gestão das águas. Primeiro, colocar a importância para o Estado de Sergipe, mais do que isso, acho que para o país como um todo, de recebermos aqui o 25º Simpósio do Brasileiro de Recursos Hídricos. Uma pauta relevante, que é uma pauta que está na agenda mundial, que é a sustentabilidade, que é o meio ambiente, que é a água, que a água é vida, que a água é o bem maior que nós temos. E como fazer o melhor uso dessa água, como combater o desperdício dessa água, é um tema impressionante e relevante para todos nós. E o comitê do Baixo São Francisco tem um papel atuante, ele tem já demonstrado caminhos há muito tempo que a sociedade pode adotar. E eu acredito que essa parceria, essa simbiose entre as ações do comitê e do próprio simpósio, pode fazer com que a sociedade avance numa pauta tão relevante. Mas eu estou aqui, tenho que agradecer a todos vocês, mas agradecer em primeiro lugar que me nasceu. A minha escola, o comitê do Baixo São Francisco, não estaria aqui e a a um comitê e a todas as mulheres, como eu falava sempre, né? As mulheres pobres do comitê do São Francisco, os pobres indígenas, os pobres primordonas, os beladeiros, as beladeiras de São Francisco. É a que eu homenageei nesse momento. Muito bem-vindo. A vida do comitê do São Francisco me ensinou muito. Eu aprendi muito no comitê do São Francisco. Eu entrei como suplente e depois eu já estava como secretária executiva porque eu abracei a vida dentro do comitê do São Francisco como uma vida nova, como uma vida cheia de entusiasmo e com parceiros e com pessoas que acreditavam que é lutando, que defendendo os nossos recursos, que a gente está defendendo a nossa própria vida e está defendendo a vida dos nossos descendentes. E o comitê, mais uma vez, está participando. Nós vamos ter várias mesas redondas, o comitê dando exemplo, mostrando o que é que nós estamos fazendo na Bacia do São Francisco, que pode ser replicado para o país afora. E nós estamos com o stand e também com o Museu Ambiental Itinerante Casa do Velho Chico, que está aqui também para mostrar um pouco do cenário, da realidade e dos problemas da bacia do Rio São Francisco. Hoje lançamos o livro Lições do Velho Chico, de Anivaldo Miranda Pinto. Anivaldo, que foi membro do comitê, é membro do comitê, coordenador da Câmara Construtiva Regional do Baixo São Francisco, foi presidente do comitê da Bacia do Rio São Francisco, é jornalista, ambientalista, mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, um dos maiores defensores do meio ambiente e dos recursos hídricos desse país. Então, durante toda essa semana, nós vamos estar aqui, do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, tratando, discutindo, apoiando e incentivando a pesquisa relacionada à gestão de recursos hídricos. Música 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 Música